Já feriu o jato dele, já feriu o jato dele. Nossa, olha lá no... Nossa, mano. Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui, trazendo hoje Just Cause 2. É, uai. E aí galera, beleza? Negomão aí, negomão, sei lá. Negomão, mano, não ofende ele não. Sabe por que, negomão? Porque, ó, ele tem dois chapéus pra ficar estiloso. Olha lá, tá bugado lá o chapéu. Quando ele pula na água, a água parece que... A água parece que colocaram pretinho na água, tá ligado? Quer ver? Nossa. Ai, que merda. Cadê a mágica? Mano, aqui ó, ele é estiloso, mano. Não, isso aqui é estilo. Você não entende? É estilo, ó. Ó, óculos, raio branco, blindão. E ele vai ficando... Ele vai ficando branco, ó. Calma aí, calma aí. Aí, vai. Pode ir, vamos zoar aqui, vamos zoar. Dá uma zoeira. Opa, que é teu velho que lindo. Não anda não. Opa, que é uma vela que é mais o quê? Aperta o tapa. Tá fazendo o quê? Eu tô apertando o... Espaço pra andar? Calma aí, calma aí. Sai daí, sai desse baguinho velho. Vou pegar outro baguinho melhor, vai. O baguinho está voando. Cadê ele? O... Tem que ter alguma coisa, tu? O carinha voa, vai tirando. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, meu Deus. Tá difícil aí, nego? Não. Facinho, né? Entra, lá, vai. Você tem que chegar aqui primeiro, sei lá. Você tá indo pra onde, doido? Ô, desgraça do buraco fedorento. Aí. Bora lá. Agora vamos, agora vamos. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Acid a hora, só de mim, já. Só de mim. Vai segurando, mô. Achei o copo vai estar. Não está aí, chuvado. No, ok. Não está aí, chuvado, ó. Ó, só que é chuvado, ó. Nossa, mô. Chuvou, bá. Acid a hora, pô. No, ok. O barco ainda ativo, hein. Não sei. A gente tem água ali, ó. Uma terra de país. Mas sai que a gente atravessa. Ó, na fé. Lá, vai bater na puta da puta ali. Vai dar uns pulos, pai. É que tivizão. Falei o quê? Ó. Ó. O cara aqui é piloto, mano. Pra não ter piloto é bem melhor. Cadê o mar aberto? Cadê a gente? Mar aberto. Não dá tiro não, viado. Não deu tiro. Opa. Vai estragando o barco, ó. Não. Cadê o mar aberto? Estou brincando. E a char. Ok, tá que serve. É, tá que serve. Vai. Nossa, eu não morri. Ai, tiozão. Nossa, como o cara morreu, velho. Não, meu barco ainda tá aqui. Agora na câmera do... ...busão. Não. Puta. Vai, 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 vai. Vai, vai. Amarrar aqui. Nossa, tá aí. Tá com gás, cara. Nossa, eu tô certo pra cá. Vai, tiozão. Nossa, eu tô tudo. Essa hora. Boa. Você joga muito zoeira, sério. Loco. Loco. Que boinha. Nossa, eu roubi. Nossa, mano. O avião passou um bolado ali de cima. Não sei o avião ficar lá em cima do cara. Vamos, sei que sabe. Vai, vai. 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 La. V dura. La. Cê é bom mula Morre pro avião, é isso mesmo? É, uai Ó, vou dar ATT de novo, ATT Ai, calma aí Aceitei Vamo lá Quanto já vai chegando perto? Tipo, quanto já vai em cima de mim, cê é bom? Isso, não, quanto já vai em cima, dá um brito Cê tá indo pra água, doido Nossa, cê tá indo pra água Nossa, tesão Nossa, velho Olha lá, tem um cara atrás de você Cê tá indo pra água Não dá pra água T Lenovo isso, velho Transportou ocanal Seja esse daitoicho pra pegar ele Cadê ele? Estou procurando start-up, start-up Cadê a mula? Vou tentar voar o barco dele Foda que eu não sei onde está você Vocês estão partindo um quadradinho azul lá Não, verde, sei lá Ah, explodiu o avião dele, o barco dele Ah, mano, eu não consigo me soltar do helicóptero, vai Só não rouba ele, calma Obrigado Muito obrigado Eu vou ter parte de você, você não me mate Matei os dois Cadê? Cadê o miserável? O que? O barco está passando em mim então Cabrão, está passando por mim Calma para ficar assim Vou bugar a câmera dele, calma Ele está de jato, já ferrei ele Já ferrei o jato dele Nossa, está muito louco, maluco Você vai morrer, cara, não adianta E fala em que sentido que você está Nossa, já ferrei o jato dele Já ferrei o jato dele Já ferrei o jato dele Nossa, maluco Nossa Nossa O jato dele cai botando, velho Nossa, que louco Você está no aeroporto dele? Estou Olha ele aqui, né Nossa, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer Fazer a volta aqui Fazer o jato dele O selicóptero? Repara onde você está Nossa, velho Eu me encerrei aqui, mano Por quê? Estou atinado Ah Acabou? Rosinha ali, olha Está só até em trás Vou voar a arma, uma coisa Oh, vai Cadê o rosinha? Ele está tendo a pegar Quer pegar o meu helicóptero? Quer pegar o meu helicóptero? Quer pegar o meu helicóptero? Por fim por aqui Nossa, nossa O Zé Mulambo fugiu. O Zé Mulambo tinha vindo para cá, agora foi por aí. Olha a Rosinha. O Zé Mulambo pegou o Zé Mulambo. Olha que filha da mãe. O Zé Mulambo pegou o Zé Mulambo. O Zé Mulambo pegou o Zé Mulambo. O Zé Mulambo pegou o Zé Mulambo pegou o Zé Mulambo pegou o Zé Mulambo. O Zé Mulambo. O Zé Mulambo pula terminou a onda o Winambitão do Zé Mulambo. O Zé Mulambo pegou a guerra pro Zé Mulambo. Não, eu tenho que dar umas três balugadas. Quase, oito, a derrubar. Não, três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o seu? Só a retalha, ele. As balas do que eu só faço pra ele. Cadê os amulambos? Atrás de você. Cadê o seu dano? No ar. Eu tô indo naquela... Aí matei... Nossa, velho! Nossa, eu matei agora. Nossa, doido! Calma, mano. Teve demais. O cara já ficou puto já. Lógico. Um... Car... Ó... Resente o cara fez o vasco também, ó. Eu tenho. Mano, ó... Ó o cara aqui, ó. Que hora tem dele corrigir. Nossa, velho! Música Olha o casaco ali falta de frisão velho, olha lá Música 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 A gente vai atrasar o outro lado. A gente vai atrasar o outro lado. A gente vai atrasar o outro lado. E aí Ah tá maluco de louco, doido Deixa já, dá, dá. Eu vou roubar o horicóptero dele Cadê o viado. Eu vou roubar o horicóptero dele ali 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 tem um pouco, tem um pouco, para mais, para mais Cadê o dom dele? Ele vai ficar aqui. Matei! Nossa, maluca! Cadê o outro? Tem outro cara aqui, ó. Não sei que tem outro cara aí. O que é ele? Matei outro! Tô maluca! Tchau! Tchau! Tchau!